O que é que ele vai te suportar? O que é que ele vai te suportar? Sim. O que é que é que ele vai te suportar? Seu cara é um pouco mais difícil. Mas ao princípio ele vai dar podre? Vou primeiro para o que ele vai. O que é que ele vai te suportar? Sim. O que é que ele vai te suportar? O que é que ele vai te suportar? O que ele vai te suportar? O que ele vai te suportar? É um toinho. É um toinho. É um toinho. O que é isso? Não, não é? É só isso? Não perde isso O que é que você fez? O que é que você fez? Faça para o pod e se arraste. Vou limpar a porta. Vou limpar a porta. É muito estranho. Se você carregasse meu ar, eu tenho que usar como ar. Eu limpo. O que é que você fez? Não se preguiça em nada. Vou comprar só o meu ar. Vou comprar só o meu ar. O meu ar já. Prendi. Não entendi. Estamos quase fora do tempo. Faça suas escolhas. Faça suas escolhas. Faça suas escolhas. Vamos fazer um ao botão. Um botão. O que? Prende um. Veja esta. Estou encolando esta porta. O tempo está quase aberto. Vite. Vite. Tem poucas. Nada para apostar. A trabalho está feito. A hora de despedir. Vite de trabalho. Mais Zed. Vamos lá. Estão chegando do vento. Estão chegando do vento. E este tipo de tecnologia está chegando. Este é o lado. Estão chegando. 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 Aqui. O que é que está aqui? Fogue, fogue, fogue. Paguei. Até que é. Pô, um tanto de ele acertar para 20 vezes. Reloadado. Eu estou preso no jogo. Estou batendo mal. Estou batendo mal. Estou batendo mal. O que é isso? Eu não sei que você pode ter anos no momento. O que é? Já viste isso? Armas de que? Se é quem não há um... Seca de lado de pistole Seca de lado de pistole... Não seca. Não seca de lado. Seca de lado tudo. Eu estou com outra. Eu não vou fazer nada. Eu não vou fazer nada. Eu não vou fazer nada. Você não vai fazer nada. Ah, isso não dá nada. Eu agora vou concluir. E aí são todas as... O que é isso? A gente está em um lugar? Eu estou a abertura o pod. O que é isso, rapaz? Isso vai acontecer bem. E o que é isso? Vai ter um lugar? O pod está fechado. Vem fazer uma diferença. Os buggers estão em um lugar! O que é isso? Os buggers estão em um lugar mais alto. Ele está bem por cima... ... porque aquele garoto... Ele está bem por cima, por causa daquele garoto... E me desce com o braçozinho. Depois que eu estou a morrer por muita merda... Recuerda-me, eu sou umaressa de demônio! O que é que ele está aqui? Estava bem como ele está aqui? A gente está morrendo. O que é que está lá em cima? É estupro. O que é que diz isso? Mas agora parecem meus poucos. O que é que está lá em cima? É o que está lá em cima? Não tem um cavalo. Não tem ninguém. Ele está lá em cima. Já tem testes? Não. Eu sei que já tinhas a casucar. É você? Estão amizando a porta! Você deve nos dar uma vez. Isso é uma união. Não tem um pain. Estava até lá em cima. Estava atrás. Estava atrás do meu pain. Agora eu vim dos meus, com certeza. Vai aqui. Só sai daquela rua. Tem um aberto. Tem um aberto. Tem um aberto. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?